Gente, acabei de ver o vizinho aqui, tem biribiri, sabe aquela fruta, né? Biribiri, deixa eu ver se dá pra mostrar a vocês o que é, deixa eu ver Cadê o biribiri, meu Deus? Ali, tá vendo o biribiri? Vou pegar, vai dar a cerola pra mostrar Olha aí, vem a cerola, vou pegar ele agora, vou pegar ele agora E aí, como é que tá? Tava procurando você mesmo, você já viu aqui, me procurou? Foi, eu tava procurando você Valendo pics de 20 reais, vou fazer o pics agora, se você comer todinho aqui Se não fizer cara feia Não, pode fazer cara feia, só tem que comer todinho, comer todinho, pics de 20 agora Tá precisando de 20 reais mesmo? Pense bem, porque isso aqui é amargo Qual é o nome disso daqui? Esqueci, qual é o nome disso, gente? Esqueci o nome Pera aí, pera aí, tem certeza, né? Tem, eu tenho, tem que comer todo, mastigar Menor? Não sei, menorzinho Você escolhe os dois, hein? Entre os dois Por que você pegou doce? Mas diz que o maior sempre é mais doce, giro pra você É mais suave o gosto Eita, fecha Tem que comer tudo, nem venha Venha mais pra perto aqui pra gente ver direito Porque se vocês cuspiram, vale cuspir Epa, quem comer tudo? Você não falou que... Você deu sua mordida e nem arranca o pedaço Arranca o pedaço aí pequeno, hein, mastigue Você falou que o maior é o mais doce Quer comer os dois por 30? Não, tem que ser o dobro 40 Com isso aí, daqui a pouco você não aguenta nem isso aí Mastiga Docinho, né? Por que você tá fazendo cara feia? O negócio tá tão doce É, tá bom Eu comi três desse no instante Vamos, ridinha Tá quase lá Isso faz bem pra saúde, sabia? Além pro coração Coração, hein? É O coração tá fascado, então Eita Lasca no bocão Eu comi isso também Sabe o que faz moqueca, assim? Faz moqueca, gente Faz moqueca Moqueca com isso daqui Moqueca com isso daqui Você tá maluco, hein? É sério, faz moqueca O pessoal botou na moqueca Quem faz nunca come, pai Só faz mesmo, né? Tome Seu, seu Só ferenda Vai ter me comer pra gente fazer esse pix logo Tô ansioso 30 ou nada Rapaz, você não sabe jogar mesmo, né, velho Aqui tá bom? Dez? Dez reais? Não Ah, você quer só dez? Não Eu vou tentar comer tudo Não quer me dar o outro, não? Pra fazer quarenta? Trinta 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 Nada Eu não joguei fora o pedaço Eu não joguei o pedaço É o líquido que tá escorregando na minha boca Pera aí Tá difícil até não fazer cara ferro Pra ainda ficar de boca Só falta um pedacinho Eita Não é o que ele fez mesmo Não pode que os picks não vai perder os 20 Bora fazer Então gente, picks feito Valeu a pena Rapaz, é que você gastou dinheiro Com o que, velho É, unha, corte de cabelo Brinco Não, eu tô usufruindo do dinheiro Não, eu tô usufruindo do dinheiro